Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Sonhar com cabelo, significado de maneira geral, sonhar com cabelo está ligado a questões da saúde. Se os cabelos caem ou apresentam ralos, enfermidades eminentes. Porém, se eram abundantes e com boa aparência, o mal da saúde será amenizado. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike e agora vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre o sonho que você teve com cabelo. Lembrando você que, se caso, este vídeo não foi o que você esperava, o seu sonho foi um pouco diferente. Porque o seu cabelo pode estar caindo, pode ser branco, pode ser um cabelo caindo ruivo, pode ser um cabelo caindo pequeno, pode ser um cabelo caindo, penteando, ou pode ser um cabelo sendo cortado, ou enfim. Existem várias maneiras de interpretar um sonho dentro do sonho. Pode acontecer várias coisas dentro do sonho. Várias ações. Diz nos comentários, o meu sonho foi assim, assim, assado. Eu tenho 6 mil significados de sonho aqui comigo em 4 livros. Eu te ajudo e respondo todos os comentários. Não importa qual for o seu sonho com cabelo. Põe nos comentários, eu sonhei assim, assim, meu cabelo é ruivo, meu cabelo é curto, meu cabelo foi puxado e arrancado numa briga. Não importa, eu vou te ajudar, respondo todos os comentários, ok? Então, deixa o seu like. Seu like é o nosso combustível para todo dia gravar, editar e publicar significados de sonho. Aguardo o seu like agora nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Significado, sonhar com cabelo. Sonhar com cabelo significa, de forma geral, a sua saúde e problemas ou benefícios na saúde. Então, atenção, se seus cabelos estão caindo no sonho, pode estar relacionado a doenças e enfermidades. No entanto, caso eles estejam grandes, brilhosos e cheios de volume, significa que sua saúde irá melhorar. Sonhos são manifestações do inconsciente. Alguns objetos ou ações podem ter significado especial. Já por serem significados na realidade, isso quer dizer, o sonho pode interpretar a sua vida no dia a dia. No vídeo de agora, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. O cabelo também representa a força na história de Sansão. Personagem bíblico. O significado de sonhar com cabelo depende muito das características com que o cabelo aparece no sonho. Vamos lá então? Sonhar que está cortando o cabelo. O que significa que isso? Esse sonho representa a sua própria imagem que você quer passar para os outros. Simboliza sua vaidade, seu cuidado com sua aparência. O cabelo é uma parte do corpo que representa a nossa essência. Atenção agora. Sonhar com cortar o cabelo significa a imagem que você quer desaparecer para outras pessoas. Representa uma sensação de mudança e uma preocupação com sua própria vaidade. O cabelo é uma parte do corpo que mais nos representa. E diz muito sobre o que queremos externar para as outras pessoas. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Procurar interpretar o significado do sonho nos ajuda a nos conhecer melhor e assim vivermos melhor o nosso dia a dia. Você gostou do vídeo? É um vídeo que realmente fez significado no que você sonhou? Se caso o que você sonhou não estava nesse vídeo, deixe nos comentários. O meu sonho foi assim, 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 assim e não achei. Eu tenho quatro livros com mais de seis mil significados de sonho. Eu respondo todos os comentários, todos, todos, todos os comentários do canal. Todo dia. E vou responder o significado do seu sonho. Qual é a sua dúvida? Deixe nos comentários, ok? Eu só peço seu joinha, seu like, nosso combustível para todo dia gravar, editar e postar coisas sobre astrologia, significado de sonhos, signos, significado de nomes e muito mais. Eu sou o astrólogo Maicon. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te mal te aconteça. Que o que você deseja, você realize. Que sua vida amorosa seja fantástica. Que você consiga alcançar os seus sonhos. Que os seus sonhos sejam conquistados, ok? Gratidão. Eu sou o Maicon. Aquele beijão para você. E aí, gostou do vídeo? Agora no final, eu quero dar um recado para você. No finalzinho, para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Querem ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, Você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você. Com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características. Compreende o seu jeito de amar, expressar, lidar com emoções. Pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!